Gata, eu só quero chapa, enxergando em frame Bebendo blood Mary e fumando Mary Jane Gata, eu só quero chapa, enxergando em frame Bebendo blood Mary e fumando Mary Jane Chegando nesse beat, fazendo mais um hit Curtindo essa trip, curtindo pela city Meus mano tão no feat, pode crer que é mais um hit Igual a nós, não existe, não esquece o que eu te disse Chegando na sequência de punchline Chapando cruz, criando modo very hard Vendo o melhor da nossa trap life De um jeito que ninguém sabe Repressionando minha raiz e sulacar Fumando cruz, tudo disso já faz parte Bebendo com o Dennis e minha life style Agora que eu finalizo a minha parte Meu bonde já chega chapando Bebida nós tem arregado Sua maica por dentro dos planos De silenciador acoplado Suas minas já tão comentando Meus manos já tão embrasados Até me chamaram de louco Eu tava no nível elevado Minha choppa tá toda de ouro Tudo que eu toco vira caro Bebendo e fumando do porco Na safra só tempo é de raro A vista, meu bonde chapando de pista Sempre com as mina mais linda Jogando cheio de malícia na cara do esqui A vista, meu bonde chapando de pista Sempre com as mina mais linda Jogando cheio de malícia na cara do esqui Gata, eu só quero chapa Enxergando em frame Bebendo blood Mary e fumando Mary Jane Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Gata, eu só quero chapa Enxergando em frame Bebendo blood Mary e fumando Mary Jane Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah